Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. E a todo instante recebemos atualizações do que está acontecendo com o nosso planeta e com a humanidade. E eu gostaria de mencionar que o canal é um meio de comunicarmos fatos, atualizações, sobre acontecimentos, frequências que recebemos, e com isso ajudar as pessoas que gostam de saber aprofundar mais sobre esse assunto. Nós respeitamos todos os seres, independente de raça, gênero, religião, enfim. Sim, respeitamos a todos e acolhemos com muito amor incondicional, conforme os ensinamentos de amor em Cristo. E no vídeo de hoje, nós trazemos a última atualização da frequência da 5D da Terra, por Michael Love. E ele nos conta o seguinte. O gráfico de ressonância de Schumann está refletindo, a atividade vibratória está intensa na inosfera da Terra, que ocorreu há várias horas atrás. A operação de liberdade da Terra se transformou em alta engrenagem. E agora, como seres da 5D, eles estão se afastando do campo magnético da Terra com a luz gama em alta vibração de cada ângulo. As estrelas estão contando com sintomas de ascensão nesta noite, à medida em que seus campos áuricos foram totalmente impactados pelo influxo da luz poderosa de hoje. As forças globais de segurança delta estão em alerta super alto, enquanto encerramos mais próximos eventos de ascensão no planeta Terra. Todos os países da Terra têm um título de segurança elevado. E lembramos que a matriz da velha 3D continua a ser tomada e amparada pela luz de alta frequência. Em algum momento, em um minuto agradável, um mau consciente humano tropeçou em uma das nossas mensagens angélicas, hoje, e me perguntou. Aquela pergunta. E todo esse material que você fala, Michael, é real? Porque quando eu olho para o mundo, eu vejo somente a matéria terrível da 3D. E aqui está a resposta de Michael. Para você poder, literalmente, experimentar as coisas celestiais, a magia, a beleza, é necessário ressonar simplesmente com ela. As coisas majestadas não existem na Terra 3D, a não ser na natureza. A natureza é a 5D, de toda maneira. Se você ver ou experimentar qualquer uma das coisas bonitas, enquanto seus pés estão no solo, você não está na Terra 3D, mas sim na Terra 4D ou 5D. Todas as dimensões existem ao mesmo tempo, no mesmo lugar, no único espaço e tempo que existe agora. E aqui? Há uma versão de você na 3D, aqui e agora, e há uma versão de você na 5D. A realidade que você experimenta depende dos seus átomos vibracionais. A 4D ressona a 7.5 Hz. E a 5D ressona ao iniciar 40 Hz. A luz vinda que está pegando 40 Hz na tabela da ressonância de Schumann é para o propósito de elevar a consciência dos seres, aqui, para que eles possam perceber a realidade superior e sentir mais e mais essa magia. Apenas além das estrelas de vibração superiores que estão próximos ou que correspondam à frequência de 40 Hz, podem ver uma realidade 5D e todas as coisas celestiais. E a magia é a glória que vem com ele. Seria impossível que um humano inconsciente acredite em qualquer coisa que dissermos. Vamos ver o que estamos falando? Um ser vibracional da 3D não tem nenhum conceito de 4D. Deixa apenas a 5D. Estas dimensões superiores não existem literalmente para eles. Então, como eles podem acreditar nela? Dizemos a verdade, os anjos são reais, estão aqui. A ascensão está atuando em uma grande consciência. E eles desconhecem e acreditam com o evento que vai ocorrer a qualquer momento, em meses ou anos, a partir de agora. Tudo o que dizemos é verdade. Sim, é verdade. Dependente de quem reina com ele. E estamos aqui para ser uma testemunha viva para todos. Nós fomos designados para o propósito de entregar estas mensagens galácticas da aliança da Terra aos estreitantes da Terra. Uma enorme mudança planetária na consciência está em andamento, querido. Você acredita nisso? Você está experimentando? Asegure-se que integramos totalmente os poderosos dados de luz solar centrais que estão entrando e que você irá avisar a expansão mais profunda da consciência que você tem. Uma celebração de liberdade cósmica está chegando à Terra. Como as galácticas chegam de cada espaço do universo pelos grandes fogos que mostram que está construindo neste planeta. Uma nova Terra é maravilhosa para a humanidade e para você. E você está trazendo para você. Você é o anjo. Você é maior. E nós continuaremos falando sobre isso. Há muitas versões dimensionais de você que existem aqui e agora. E você pode estar vindo do céu ou também você pode estar aqui, no solo. Você está prestes a ter um encontro próximo com o mais alto que já existiu. E estamos super animados sobre ele. Nós ajudamos por tudo o que você fez para ajudar aqui. Os grandes sacrifícios que você fez em todas as suas encarnações aqui não têm sido vistos? E como nós dissemos, você herdará a nova Terra e o Céu como seu próprio. Todos de mãos dadas e estáveis. Seguimos juntos. Deixe-nos saber como você está fazendo a sua grande viagem espiritual. E nos diga que sintomas de ascensão você está experimentando agora. Velocidade por Deus Canalizado por Michael Love Compartilhado com amor por Michelle Vernier Gratidão por assistir esse vídeo Se você gostou Inscreva-se no canal Clique no sininho para receber notificações de novos vídeos Contribua com a nossa comunidade deixando o seu comentário A sua sugestão de algum tema que você quer assistir aqui no canal Curta, compartilhe Gratidão por nos acompanhar Desejamos bênçãos para a sua vida Muito amor, muita paz e muita luz